a gente vai ter uma certa geometria que representa o nosso avião em interesse e a gente vai ter, de fato, que fazer algumas simplificações. Por exemplo, esse avião que a gente está vendo aqui, o Boeing 777, a gente está vendo um avião real. Não tem uma série de detalhes geométricos que, eventualmente, para a simulação que a gente quer fazer, não são relevantes. E, portanto, vai fazer parte do processo a gente eliminar esses detalhes. Aqui, por exemplo, a gente tem muitas coisas. A gente tem antenas do sistema de aquisição de dados em voo, eventualmente, para a simulação que a gente quer. A gente não vai precisar. Claro que tem simulações que a gente quer olhar essas coisas, mas, eventualmente, em uma simulação inicial, não. A gente tem trem de pouso, portas do trem de pouso. A gente tem os próprios motores na série. Talvez a gente não precise. Talvez as próprias antenagens não sejam necessárias para uma primeira simulação. A gente tem drenos que aparecem aqui. A gente tem uma série de detalhes. Tem janelas de inspeção. Tem as próprias janelas. O avião, basicamente, é complexo geometricamente. E, talvez, para a nossa primeira simulação, a gente não precisa, efetivamente, de tudo isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai preparar uma geometria que representa aquele avião num nível de simplificação que é suficiente para aquilo que a gente quer e que, ao mesmo tempo, nos ajuda a reter a física que nos importa, mas reduzir a dificuldade em gerar a mania. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer uma estimativa inicial de polar de arrasto ou fazer algum levantamento de coeficientes para o estudo de mecânica do voo. Talvez eu não precise de todos aqueles detalhes iniciais. E aqui a gente tem uma configuração já bastante simplificada em relação ao que a gente tinha visto antes. Essa configuração foi gerada com uma ferramenta CAD e é importante a gente tomar alguns cuidados com a qualidade dela, como, por exemplo, que não haja buracos significativos. A gente vai falar mais sobre isso nos módulos seguintes. Uma outra coisa que pode ser interessante, ainda antes da gente gerar a malha, é que, eventualmente, eu vou estar em uma condição de voo em que eu não tenho derrapagem, ou seja, o escoamento vem completamente alinhado com o avião. Quando eu olho o avião de frente, o escoamento está alinhado com o seu eixo longitudinal. E, nesse caso, o avião pode ser entendido como basicamente simétrico. Em linhas gerais, se você olhar a rigor, o avião não é, de fato, simétrico. Tem antenas que aparecem de um lado e o outro não. Tem uma série de pequenas coisas. Mas, na escala mais macro, a gente pode visualizar o avião como sendo algo absolutamente simétrico. E como o nosso escoamento também é simétrico, a gente pode, então, eventualmente simplificar a nossa simulação, reduzindo a nossa geometria para algo que representa a metade do avião, em que a outra metade vai ser representada através de um plano de simetria, que é uma condição de contorno normal de se usar em CFD. Não, ao fazer isso, a gente reduz a quantidade de elementos e, portanto, a gente alivia o custo computacional da rodada, e isso é muito importante. Quando a gente tiver a geometria já simplificada o máximo possível para aquela situação que nos interessa, e repare que algumas simulações hoje em dia são tão complexas que não vai haver tanta simplificação como no nosso caso aqui. A ideia é que a gente deve simplificar respeitando aquilo que é importante para aquela simulação em si. Então, nesse caso aqui, a gente pode fazer as simplificações que a gente comentou e agora a gente vai preparar uma malha computacional. Então, a malha é a entidade geométrica sobre a qual a discretização das equações do governo vai ser realizada. A gente vai conversar mais sobre isso, principalmente no módulo 4. A gente vai olhar em detalhes as técnicas de discretização. Aqui o que é importante pensar é que a gente vai começar gerando uma malha pela superfície. Então, você vai gerar uma malha, tanto no nosso caso aqui, tanto na fuselagem, quanto na asa, na empenagem, e essa malha vai ter que ter um certo nível de refinamento sobre o qual a gente vai falar mais em detalhes mais para frente. Aí a gente vai disparar a simulação. Vamos esperar que haja uma convergência ou que um certo critério de parada seja atingido. E sobre esses critérios de parada e sobre o conceito de convergência, a gente vai falar mais adiante nos próximos módulos. Mas, basicamente, quando a simulação voltar para a gente, depois de um certo tempo de espera, vem uma etapa fundamental, que é fazer o pós-processamento. Essa etapa é fundamental porque é nela que a gente vai, de fato, entender o que está acontecendo e vamos ganhar conhecimento a respeito daquela situação que nós estávamos simulando. Então, a gente não pode, por exemplo, menosprezar a última fase de pós-processamento e acabar passando muito rapidamente por ela, de forma que a gente não possa, de fato, obter as informações que são relevantes. Então, aqui, por exemplo, nessa configuração que a gente está vendo, a gente tem uma simulação em regime transônico que foi realizada. a um dos contornos. Transcrição e Legendas Pedro Negri